Oi pessoal, está no ar mais uma edição do J-Pet aqui na sua TV JP, hoje excepcionalmente comigo na apresentação. E vamos falar de histórias muito legais, envolvendo muito carinho com os pets e dicas sobre o protocolo vacinal do seu bichinho. O J-Pet está no ar. E para começar o J-Pet deste domingo, vamos falar de uma história muito bacana da Ana Luíza e a sua gatinha Minnie. Olha só que história bem legal. Confere aí! A história da Minnie é recheada de emoção. Em fevereiro de 2020, ela foi resgatada da rua pelo irmão de sua atual tutora, a Ana Luíza. Ela conta que o irmão amava gatos e já tinha alguns em casa, Por isso, resgatou a filhotinha da rua e levou para casa. Porém, em julho de 2020, ele foi diagnosticado com leucemia, em meio à pandemia, e acabou falecendo. Como as sobrinhas teriam outros gatos, pediram se Ana Luíza poderia ser a tutora de Minnie, e ela não teve como recusar. Segundo Ana Luíza, Minnie é a parte viva de seu irmão. Depois que a Minnie chegou na vida de Ana Luíza, tornou-se impossível ficar de mau humor ou triste por muito tempo. Hoje, além de ser a memória viva do irmão, Minnie representa muito amor na vida de Ana Luíza. Ela é um ponto-chave da nossa alegria diária. Ela não tem como passar um dia triste ou de mau humor com essa gata aqui, porque ela é engraçada, ela é carinhosa, ela é um... Não sei o que dizer. O que ela significa para mim? Ela trouxe muita alegria, trouxe muitas risadas, ela é muito engraçada, ela é muito espontânea, e toda essa rotina que ela demanda de responsabilidades e tudo mais, é pouco perto do retorno de felicidade que ela dá. Que legal a história da Minnie e da Ana Luíza. Muito bacana a gente poder contar essas histórias aqui para você que acompanha o JPET na TVJP. E no próximo bloco nós vamos falar de dicas médicas do veterinário Dr. James sobre o protocolo vacinal do seu bichinho. A gente já volta, é rapidinho. Vet Center Clínica Veterinária. Atendimento veterinário especializado para cães e gatos. Clínica geral e especialidade. Cirurgias, exames, internação e plantão para emergências em regime de sobreaviso. O melhor serviço com os melhores profissionais. Avenida Nereo Ramos, número 111. Centro, Timbó. Telefone 3382 3067 ou plantão 984047427. Na Agropecuária Weiler você encontra tudo o que precisa para o cuidado com o seu pet. Com rações, itens de higiene, medicamentos para todas as raças e tamanhos. Conheça também nossa variedade em itens para pesca, utilidades domésticas, maquinários e muito mais. Contamos ainda com atendimento veterinário sempre aos sábados de manhã. A Agropecuária Weiler, há mais de 30 anos, com o melhor para Pomerode e região. Conheça nossa loja. Rua Presidente Costa e Silva 369. De segunda a sexta, das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 6h30 da tarde. Aos sábados, das 8h da manhã ao meio-dia. Telefone 3387 4292. Estamos de volta com mais um bloco do J-Pet. E antes da gente passar as dicas do Dr. James, aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube. E veja as outras edições do J-Pet apresentadas pela Isadora Bremer e, é claro, outros vídeos do Jornal de Pomerode. E agora o Dr. James vai passar dicas sobre protocolo vacinal dos seus bichinhos. Dá uma olhada. Nós consideramos as vacinas obrigatórias para os cães a polivalente. É uma vacina que contempla mais de uma doença. Ela contempla de 7 a 10 doenças. Nelas a gente pode citar três que são de suma importância, que é a da parvovirose, sinomose e leptospirose, que são doenças muito endêmicas na nossa região. Outra vacina obrigatória, que é uma vacina obrigatória por lei, no Brasil é a de raiva. Nos gatos nós temos três vacinas que a gente fala que são de suma importância, que são para doenças respiratórias. Nesse perfil nós temos a tríplice e a quádrupla. Mas também existe a quíntupla, que além das outras doenças que a quádrupla tinge, ela contempla a felve, que é a leucemia viral felina, que é uma doença também endêmica na nossa região, principalmente em gatos que têm contato com a rua. Existe um padrão de qualidade das vacinas, né? E as vacinas que os veterinários acabam atuando, fazendo, ela possui um padrão de qualidade, ela só é feita, só o veterinário tem acesso a ela, e ela vem com um padrão de qualidade de controle de temperatura e de testes já desde o laboratório. Então nós temos uma exigência para armazenar ela, o animal só é vacinado e feito o protocolo necessário para ele. Não existem vacinas que todo animal tem que receber, vai depender muito da exigência e de onde esse animal vive. Existem vacinas de jardia, de tosse dos canins, de doenças como leishmaniose, que não é todo animal que tem indicação, que vai precisar fazer essa vacina. Então quem sabe escolher e orientar esse protocolo vacinal é o veterinário. Sim, a exigência da vacinação para dentro do Brasil é a de raiva, né? O animal tem que estar com a vacina de raiva em dia, é associado ao estado sanitário emitido pelo veterinário. Para Estados Unidos e Europa é obrigatória a vacina de raiva com sorologia, vacinação, né? E para alguns países da América Latina é necessário ainda vacinação de leishmaniose. A vacina vem para auxiliar na proteção de algumas doenças. Ela vai estimular o corpo, a produzir corpos para o animal se defender. Então quando o animal entra em contato com algum outro cão, em pet shop, banha em tosa, a gente vai ter uma proteção maior desse paciente, desse animal. A chance de ele desenvolver alguma doença ou que ela se torne grave é menor. Então essa é a importância de estar com as vacinações em dia. Vai se depender muito do estilo de vida do teu animal, né? Meu animal, ele é um cão de porte pequeno, é um animal que vive em apartamento e não sai de casa, né? Eu vou ficar fazendo o reforço de uma vacina de leptospirose em seis meses ou eu só faço anual com a polivalente? É um animal que não tem contato com roedores, água parada, então ele não vai ser um animal que eu vou precisar ficar fazendo um protocolo vacinal mais intenso, né? Ah, é um animal de sítio, é um animal que vai para o mato, vai caçar, vai entrar em contato com animais silvestres. Então a gente recomenda fazer um reforço de vacina da leptospirose. Ah, é um animal que vai muito para a banha em tosa. Um pug, focinho curto, vai para a banha em tosa. Ele tem bastante problema respiratório. Vai ter contato com muitos animais, vamos fazer da gripe, vamos ter esses cuidados. Então o veterinário vai saber orientar qual o protocolo vacinal. Muito importante, né, pessoal? A gente manter a vacinação dos nossos bichinhos em dia para que a saúde dele também aí possa estar sempre na rotina, sempre em dia, tudo certinho. Antes da gente ir para o próximo bloco, se ficar alguma dúvida, você pode mandar no nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na sua tela. Mande a sua dúvida que a gente encaminha aos especialistas. E vamos para o último bloco, daqui a pouquinho, com vídeos divertidos dos nossos pets. O melhor serviço com os melhores profissionais. Na Agropecuária Vailer você encontra tudo o que precisa para o cuidado com o seu pet. Com rações, itens de higiene e medicamentos para todas as raças e tamanhos. Conheça também nossa variedade em itens para pesca, utilidades domésticas, maquinários e muito mais. Contamos ainda com atendimento veterinário, sempre aos sábados de manhã. A Agropecuária Vailer, há mais de 30 anos, com o melhor para Pomerode e região. Conheça nossa loja. Rua Presidente Costa e Silva 369, de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia e da 1h30 às 6h30 da tarde. Aos sábados, das 8h da manhã ao meio-dia. Telefone 3387-4292. Voltamos com o último bloco do J-Pet e agora chegou a hora da gente divertir com os vídeos da semana do J-Pet, com os cachorrinhos do pessoal aqui da redação e também de vídeos divertidos das redes sociais. Olha só, tem cada uma. Cadê o gato? 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 Tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Está finalizando mais uma edição do J-Pet aqui na TV JP. A gente volta daqui a 15 dias com a Isadora Bremer na apresentação. Ótimo final de semana. Tchau, tchau.